Olá a todos, meu nome é Rogério Queiroz e estou hoje aqui para apresentar para vocês o novo programa pedagógico da Escola de Osteopatia de Madrid. Estamos iniciando esse novo modelo no ano de 2021 e eu tenho certeza que vai ser muito mais interessante para você. Então acompanha e ver um pouquinho de como vai ser essa nova pedagogia. Há um tempo atrás a gente percebeu que a gente precisava crescer mais enquanto escola e a gente percebeu que precisava mudar. Quando a gente decide mudar, a gente tem que entender mudar. O que mudar? Por que mudar? Quando e como? E foi nesse exercício de cinco anos para cá, que a gente vem tentando entender o que mudar e como reorganizar toda essa forma pedagógica da escola. E a partir daí a gente foi estudar um pouquinho de pedagogia. Desde a chamada educação 1.0, antes da Revolução Industrial, onde a educação ia de uma pessoa a outra diretamente mestre-discípulo. E depois a educação 2.0, que de uma certa forma, desde a Revolução Industrial, é o que chegou para a gente até hoje. O que que é essa educação 2.0? É aquela grande educação de massa, onde juntavam muitos alunos na sala de aula para passar um determinado conteúdo, um determinado conhecimento. e que a informação era o mais importante disso, a informação, o processo de memorização. Tinha a figura do professor, que era um grande sábio, e os alunos que eram como uma espécie de tábula rasa e que tinham que absorver tudo aquilo. Só que esse modelo é um modelo que já está bastante ultrapassado, em que os alunos que chegam hoje com uma formação em osteopatia, eles já tem muitos conhecimentos adquiridos. E a gente precisa trabalhar em cima desse conhecimento. E foi quando a gente decidiu chegar na educação 3.0. Na educação 3.0, o que que acontece? Já a informação não é o foco da formação. Por quê? Porque enquanto na educação 1.0 era a informação sendo passada de uma pessoa para outra pessoa, na educação 2.0 era a informação de um professor para alguns alunos, hoje em dia essa informação está muito facilitada. Qualquer um que pegar um celular ou um computador e entrar no Google consegue ter praticamente toda a informação que necessita. Então o papel de uma instituição de ensino hoje em dia é muito mais do que passar simplesmente a informação. E é uma nova educação baseada no que eles chamam dos 6 C's da educação moderna. Que seriam a criatividade, a conectividade, a cooperação, a customização, a comunicação e o pensamento crítico. E é baseado nisso que nós remodelamos parte do nosso processo pedagógico. Além disso, utilizamos também os conceitos novos das nove inteligências. Então a gente não quer despertar no nosso aluno simplesmente uma inteligência lógica, racional, matemática, de causa e efeito. A gente quer despertar uma inteligência linguística, musical, visual espacial, existencialista, naturalista, intrapessoal, interpessoal, sinestésica. Porque é através da conjugação de todas essas inteligências que nós vamos ter um profissional muito melhor preparado, que não só sabe o conteúdo, mas sabe como organizar esse conteúdo, sabe como se comunicar com o paciente, sabe como criar atendimentos, protocolos em função de todo o embasamento, de todo o conhecimento que tem. Ou seja, um profissional muito mais preparado para o mercado e para o seu paciente. E, em função de tudo isso, é que a escola se remodelou e saiu daquele quadradinho de simplesmente aulas teóricas e expandiu para uma série de situações. Então, o nosso material didático, que atualmente está todo online, então os alunos podem entrar em contato com esse material por celular, tablet, computador, a qualquer hora do dia, onde estiverem. Projeto de investigação científica, práticas clínicas, formação docente, tutorias, ações sociais, grandes eventos, eon experience, gamificação, avaliação continuada, aulas eletivas, e tudo isso está dentro, hoje, do nosso escopo de formação. Mas, hoje, eu estou aqui para falar de uma outra coisa, que é o modelo híbrido. E é quando a gente sai além da educação 3.0 e vai para a educação 4.0, que é onde a gente chegou agora em 2021. E o que vem a ser esse modelo híbrido? Só para a gente entender bem a comparação, o modelo tradicional, ou seja, 100% presencial que nós tínhamos antes na escola, como que ele acontecia? Nós tínhamos aí seis seminários no ano, então a pessoa ia, fazia o primeiro seminário, tinha um intervalo de tempo entre eles, outro seminário, e assim por diante, até chegar no sexto seminário, onde ia fazer uma prova. e isso, o que que acontecia? Diminuía o tempo de contato do aluno com determinados conteúdos. Por exemplo, se aqui ele estudava cervical, fazia um seminário de cervical, ele via esse conteúdo neste seminário, e depois ia ver de novo esse conteúdo no sexto seminário, na hora da prova. Então, de uma certa forma, isso é um pouco insuficiente. E agora, nesse novo modelo híbrido, o que que acontece? Olha só que interessante. Esse mesmo seminário, vamos dizer, de cervical. Agora, o que que acontece? Antes de ir para o seminário presencial, ele vai entrar em contato aqui, online, com as aulas básicas de anatomia, biomecânica, fisiologia, patologia, ou seja, de ciências básicas da saúde. Então, aqui. Depois, ele vai fazer um simulado sobre esse conteúdo, vai ter uma primeira tutoria com relação a esse conteúdo, vai para o seu seminário presencial, e depois do seminário presencial, uma nova tutoria, uma avaliação parcial de conteúdo abrangendo tudo o que foi visto até então. E lá na frente, é quando ele vai também, como antes, fazer uma prova final. E isso gera o que? Que ele tem conteúdo, tem contato com esse conteúdo cervical uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, seis vezes, sete vezes. E é justamente esse tipo de ensino em espiral é que vai produzir o que? Que ele saia de uma memória de curto prazo para uma memória de longo prazo. Então, antes, o que que acontecia? Ele tinha o contato num seminário e muitos meses depois ia ter um segundo contato. E a forma de estudar muda muito, porque a grande maioria deixava para estudar todo o conteúdo de todos os seminários próximo ao seminário de prova. Então, não só não estavam estudando durante todo o ano, como estudavam um volume muito grande num espaço curto de tempo. E qual que é o resultado disso? É que, às vezes, até ele conseguia ter o conhecimento suficiente para fazer a prova, mas era só memória de curto prazo. Passou a prova, ele já não lembra muito disso dois meses depois. e isso ele não recuperava. Dessa maneira, não. Como ele tem todo o tempo estudando, todo ano ele vai estar estudando esse conteúdo, quando chega na prova, já é um conteúdo que está facilitado em memória de longo prazo. E tem uma outra vantagem também, que é a utilização imediata na clínica e com maior resolutividade. Porque, se ele tem esse conteúdo e ele já começa a estudar esse conteúdo, ele começa a aplicar muito mais facilmente e rapidamente na clínica e já vai tendo resultados diferenciados. E, no decorrer do ano, como que fica essa organização dos seminários? Antes, nós tínhamos, como eu falei, seis seminários, mas que agora eles se organizam de forma diferente. Nós vamos pegar toda a parte dessa teoria que eu falei das bases, de ciências básicas, vamos agrupar antes dos seminários presenciais. Então, ele tem um período que ele vai estudar online, em casa, e passa a ir para os seminários presenciais apenas três vezes ao ano, ao invés de ir seis vezes ao ano. Ok? E, lógico, isso acaba tendo o quê? Muitas vantagens. Quais as vantagens? Primeiro, maior autonomia. Ele pode estudar essa parte online aonde quiser, pode estudar quando quiser, pode estabelecer o seu próprio ritmo de estudo. Então, isso já é, já facilita muito para essa pessoa. Segundo, menor necessidade de deslocamento ao curso, principalmente de quem não é da própria cidade. Então, é um número menor de passagem aérea, de hospedagem, de alimentação. Então, tem uma economia nesse sentido e, também, menos dias de trabalho que essa pessoa perde. Então, com isso, facilita também bastante o seu acesso à formação. Ensino espiral, que permite maior retenção e sedimentação do conteúdo, como eu já havia dito. E, também, tutorias para reforço e aprofundamento de conteúdos, revisões, tira dúvidas. Ou seja, o que nós estamos fazendo não é simplesmente ter uma parte do curso online. É oferecer uma qualidade de ensino muito maior. Então, a gente, agora, dá essa possibilidade das pessoas terem mais conhecimento de uma maneira mais facilitada. E, se você quer saber por que a Ion é tão diferente, eu vou dar algumas dicas. Primeiro, inovação constante. A gente sempre está correndo atrás do que tem de novidade. Está olhando para o futuro, vendo o que vem pela frente e é ali que a gente também quer estar. Corpo docente diferenciado. Então, todo o processo de formação docente, que é um processo exaustivo, é um processo de muitos anos, para que cada professor, ao chegar para dar aula, tenha todas as qualificações necessárias. E, a ponto dos nossos professores hoje, não só darem aulas no Brasil, mas em vários países, aí, pela América, Europa, etc. Flexibilidade para assistir às aulas. O que acontece? Quem faz a nossa formação, às vezes, não pode assistir um determinado seminário. Ele pode fazer esse seminário em outra unidade. Isso vai ser ainda mais fácil com o modelo híbrido. Então, não conseguiu assistir na sua própria sede? Pode assistir em outra sede. Possibilidades de experiências internacionais. Tanto um seminário que perdeu aqui no Brasil, pode assistir no Chile, na Argentina, na Espanha, na Itália, Portugal, ou seja, em outros países. Também, nós temos a Elom Experience, onde nós levamos os nossos alunos para experiências internacionais de osteopatia e cultura. Diploma com reconhecimento nacional e internacional. Nossa formação cumpre as exigências do COFITO, da Associação Brasileira de Osteopatia e as normas internacionais de formação em osteopatia. E por isso que nós temos hoje alunos nossos, ou melhor, ex-alunos nossos, que atendem com osteopatia, que são osteopatas na França, na Espanha, no Canadá e em diversos outros países. E a evolução do programa baseado nas evidências científicas atuais. Nosso programa também, nosso conteúdo, está sempre em evolução, em função das novas descobertas que a ciência vai trazendo para a gente. E só para você ter uma ideia, eu vou avançar um pouquinho nesse sentido. A Escola de Osteopatia de Madrid é uma das únicas escolas que tem uma revista própria científica. É a única escola de osteopatia de toda a Iberoamérica que está no ranking CIMAGO. Quem quiser conhecer um pouquinho do ranking CIMAGO, pode entrar aqui para entender melhor, mas que é um ranking das instituições de ensino, de grandes universidades como USP, Unicamp, Universidade do México, Universidade de Coinga, que vai rankeando as instituições de ensino em função do impacto que elas têm de publicação científica no mundo. E a Escola de Osteopatia de Madrid é a única escola que está presente no ranking CIMAGO. Um livro da própria Escola de Osteopatia, baseada em evidência, porque realmente temos todo esse nosso foco voltado para a ciência. São mais de 50 professores com mestrado, doutorado, que também têm essa visão científica na hora de ensinar a osteopatia. E, para fechar, eu gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre a teoria dos golden circles, dos círculos dourados, que dizem que uma instituição sempre deve ter em mente três coisas principais, que são o porquê, o como e o o quê. O que seria isso? No centro desses anéis, nós vamos ter o porquê. Mais na periferia, o como e na periferia total, o quê. Esse porquê é a razão da existência dessa instituição, o porquê existimos. E, fazendo toda a nossa lição de casa e mergulhando dentro dos nossos princípios, dentro da nossa filosofia, dentro dos nossos conceitos e valores, nós vimos que, enquanto instituição Escola de Osteopatia de Madrid, nós existimos para tornar o mundo melhor através da osteopatia. Cada paciente que é atendido por algum dos nossos alunos ou ex-alunos e que melhora, ele passa a não só ter uma qualidade de vida melhor, como ele passa a impactar de forma mais positiva no seu entorno. Então, uma pessoa saudável é uma pessoa que vai atuar de uma maneira muito melhor no mundo. E é essa corrente do bem que a gente quer levar para frente. E como que a gente faz isso? A gente faz isso através de uma escola que, em grande escala, forma profissionais de qualidade. E por que em grande escala? Porque a Escola de Osteopatia de Madrid não só tem 19 sedes aqui no Brasil, mas são mais de 70 sedes pelo mundo. É a maior escola de osteopatia do mundo. E o que nós fazemos exatamente? Oferecemos o melhor e mais completo programa de formação em osteopatia, baseado nas melhores práticas pedagógicas da atualidade. Então, é isso o que nós nos preparamos nos últimos anos para ser. Se identificou com o nosso propósito? Então, vem fazer parte da Nação Neon. É só nos procurar, fazer sua inscrição e nos vemos em alguma sala de aula pelo mundo. Um abraço e até! Um abraço e até!